Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, estamos de volta com o nosso modo carreira com atos aqui Valeu todo mundo que deixou o like no último vídeo, eu espero que você deixe muito like nesse episódio aqui Rapaziada, pra amanhã tem mais um vídeo pra vocês Rapaziada, é muito importante que você deixe o seu like porque o YouTube tá com uma nova regra pessoal De quem deixar o like no vídeo será notificado assim que saem novos vídeos do canal, beleza? E também é muito importante que você ative a notificação pra você ser notificado na sua box quando tem vídeo novo no canal, beleza? Porque o YouTube tá muito bugado de uns tempos pra cá, então é muito importante o seu like nesse vídeo, rapaziada E se você é novo, se inscreve aí embaixo no botão vermelho e inscrever-se também pra você não perder mais um vídeo E assim que tiver novo vídeo no canal, você será notificado na sua box lá do YouTube, beleza? Rapaziada, temos agora um jogo muito importante, nada menos que a final da Caraba Cup Temos uma possibilidade de mais uma vez conquistar esse título porque foi o primeiro título que eu ganhei com a equipe do Watford aí Então a gente pode faturar nesse jogo aqui um bicampeonato da Caraba Cup, beleza? A gente vai jogar contra o Middlesbrough Não sei se o mando de campo vai ser meu ou da equipe do Middlesbrough Porque quem tá brigando também pela artilharia desse campeonato é o Bright White com 6 gols E o Ibrahimovic com 4 gols Então temos possibilidade também de assumir a artilharia do campeonato aí Então vamos lá sem mais enrolação, rapaziada Vamos lá pra cima do Middlesbrough Vai ser um jogaço, rapaziada Mais uma final aqui desse título E eu vou jogar com o uniforme número 1 Os caras também vão jogar com o uniforme deles ali padrão Muito bonito pro sinal Então vamos lá, 5 minutos, o tempo tá empancado Vamos lá pra cima do Middlesbrough no Wembley Stadium Chegou o dia de decidir a Copa da Liga Inglesa, Caio Vem jogão por aí Tomara, Tiagão, tomara É uma final importante dentro da temporada na Inglaterra E eu espero dois times ligadíssimos desde o primeiro minuto Esperamos um bom jogo hoje, ó Watford contra Middlesbrough Vamos lá galera, bola rolando aqui Watford versus Middlesbrough A final da Copa da Liga Inglesa Vamos lá tentar faturar mais um título Dessa Copa aqui, rapaziada Mbappé, solta aqui Correia Mais um tapa no meio Correia passa pra cima da bola Abriu com o Richarlison Richarlison fez ali o drible Bateu de esquerda Richarlison Gol É do Watford Aos dois minutos Brilha, 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 brilha muito Nosso brasileiro Richarlison Lindo drible Soltou o pé de canhota ali Bateu um cruzado Meia altura Boa bola no Prat White Bateu ali pra fora Buffon acompanhou ali o lance Bola na frente pro Ibra Ibra Tabelou Saiu ali Vai pro cruzamento Quem encabeceava ali O zagueirão tá esperto E afastou pra escanteio Mbappé Levantou lá na área Quem sobe é o Rugani Pegou ali meio mascado Escanteio mais uma vez Tentar criar o jogadinho aqui no primeiro pau Quem sabe dá certo Levantamento é pra ele Quem sobe ali Cadê uma confusão danada na área Afasta ali de uma vez Lançamento lá em cima pra Dama Tem o domínio Vem a Dama pelo lado Fez o levantamento Buffon Saiu perfeito ali nos pés Do Bright White Agora mais uma vez tentar Mais um contra-ataque Correia Deu uma dormida ali Deu certo Ibra Vai pra cima agora Vem Ibrahimovic Bola enfiada pro Endidi Vai pro chute Endidi Pegou mal A bola subiu Belo passe do Ibra Acabou desperdiçando o Endidi Richa Alisson Tá brilhando muito Esse jogador Que temporada que tá fazendo O Richa Alisson Correia Vai ter que abrir aqui Com o Mbappé Mbappé Cadê o apoio do nosso lateral Mito aqui Mounier Levantamento É pra ele Ibrahimovic Gol É do Watford Tá lá Molecado Aos 30 minutos Mais uma vez A gente balança a rede Mulher É sensacional Nos cruzamentos Rapaziada Só isso que eu falo Tem um cruzamento Perfeito Praticamente Mbappé Fez certinho Esperou a passagem Do nosso lateral belga E aí Uma das maiores qualidades Do Zlatan Ibrahimovic Seu cabeceio fatal ali Passou É pra ele Ibra mesmo Ibra neles Ibra neles Ibra neles Passa perto Quase Rapaziada E chegando a equipe Do Middlesbrough Solta aqui a dama Saiu o bufão Bateu mal demais Que chance Os caras perderem Rapaziada E é isso aí galera Fim do primeiro tempo Primeiro tempo Sensacional Da equipe do Watford Estamos jogando Muito bem Tivemos 7 finalizações 2 acertos Que tiveram 2 E nenhuma foi pro gol 55 contra 45 A posse de bola O Correia tá cansando Rapaziada Vamos ter que Poupar ele um pouco aqui Vamos colocar O Vitinho O menino aí Cheio de gás Pra dar aí Uma dinâmica Ainda maior Nesse segundo tempo Vamos lá pessoal Voltar pro jogo Soltou aqui Nele de novo Vai pro Ibra Chutar Não Pegou mascado Ficou fácil Pro goleiro Rodolfo Pegar Boa bola No meio Pro Clayton Vem chegando o Clayton Soltou no Brad White Bateu pra fora Ele tá querendo Fazer o dele De qualquer jeito Rapaziada A gente tem que tomar cuidado Tenta ali Dar uma beliscada Boa mulher Excesso de força Vai tomar amarelo É A gente mereceu Esse cartão aí Uma chegada Muito violenta Sessenta e oito Rapaziada Vamos fazer Algumas alterações Tirar o empapê Vamos colocar aqui O Neres E eu tava pensando Tirar o Ibra Mas só que não tem Nem como né Rapaziada Vou tirar também O Andy D E colocar O Douglas Luiz Beleza Passou Vem Neres Traz pra perna boa Neres Perdeu ali Recuperou Neres Vai pro chute Neres Defendeu O goleiro Rodolfo Bola pro Brett White Aqui na esquerda Levantou Douglas Foi ótimo A bola sobrou ainda E agora Tentar o contra-ataque Mítico Vamos lá Com o Vitinho Aqui no meio Vem Vitinho Vai levando o Vitinho Boa bola Passou o Ibra É pra ele Ibra Deu drible Ah não Velho Foi desarmado E é isso aí galera Fim de jogo Tá lá Molecada Conquistamos mais um título Agradece o Renato Sanches E aí Cabisbaixo Os jogadores Do Middlesbrough Nossa Lenda Bulfão Capitão Da nossa equipe Tá lá Molecada Dama Decepcionado Com o resultado Obviamente E a gente campeão Mais uma vez Da Caraba Cup Um lindo jogo Contra a equipe Do Middlesbrough 2x0 A gente mereceu O resultado Do início Ao fim Do jogo Mesmo Porque tivemos 11 finalizações 5x7 Que já tiveram 5 Nenhum Foi pro gol Rapaz Tivemos ali 51% Da aposta de bola Os caras tiveram 49 Melhor da partida Foi o Correia 9.1 Essa foi a nossa Trajetória Na Caraba Cup Na Copa Da Liga Inglesa Tivemos ali O primeiro resultado 5x4 Nos pênaltes Foi um jogo Muito difícil Contra o West Bromwich Albel E depois Nas quartas de final A gente pegou O North City Vencermos também No placar Mínimo aí De 2x1 E na Semi Foi um jogo Tenso demais Contra a equipe Do Manchester City Eles tiveram Muitas chances De gols E principalmente Tava com a classificação Na mão A gente foi lá E conseguiu fazer Um belo resultado 3x2 em cima Do Manchester City E por último Vencermos aí O Middlesbrough Por 2x0 Na final da Caraba Cup Um título Muito bem Conquistado E albejado Por todos os torcedores Do Atfor aí Com certeza A nossa diretoria Deve ter ficado Feliz agora Com esse título Né rapaziada Bom rapaziada Lembra que eu falei Para vocês No último vídeo Quem seria O nosso novo capitão Coloquei lá Uma enquete Na comunidade Muito obrigado A todos vocês Que votaram lá Com 70% Dos votos Permanece Com a faixa De capitão Buffon Beleza Então Buffon Vai ficar assim Com a faixa De capitão Porque Vários comentários Falando Ah ele é lendário O cara É sensacional O mais velho Do elenco Joga muito Pega muito No gol Então por isso Que a gente vai Deixar mesmo assim Porque foi vocês Que falaram Para a gente deixar Ele com a faixa De capitão Em segundo Veio ali O Ibrahimovic Mas beleza Rapaziada Buffon Então vai permanecer Com a faixa De capitão Do nosso time Pessoal Vamos lá Fazer um treino Aqui nesse episódio Simular tudo Vamos ver Se nossos jogadores Da base Já dá mais uma evoluída O King Já evoluiu Para os 53 Ali no overall dele Cox está na metade Mais ou menos Para os 55 Vitinho Precisa upar mais Né galera Tem um jogo Muito importante Agora Pela Premier League Contra a equipe Do Liverpool Exatamente Vamos dar uma olhada Aqui Mas está ótimo Rapaziada Está ótimo Vamos lá então Para o jogo Contra o Liverpool Galera Nosso time está cansado Vou ter que dar uma Mesclada aqui Ou vou jogar com o time 1.0 Para cima do Liverpool Só que retranca total Defensivo vou jogar Porque vai ser Jogo fora de casa Então vai complicar Para a gente O Liverpool Está na décima Colocação Com 39 pontos Então vamos lá Para cima do Liverpool Fora de casa Vai ser complicado Só que vamos tentar Fazer o máximo Eu jogo com o uniforme Número 2 E os caras vão jogar Com o uniforme Número 2 Também muito bonito Então vamos lá Lendário 4 minutos O tempo está bom Vamos para cima do Liverpool Com o time 1.0 Em Anfield Então vamos lá pessoal Bola rolando aqui Liverpool vs Watford Vamos lá buscar Esses 3 pontos Que vai ser muito difícil Jogar aqui na casa Do Liverpool Está aqui de novo No Henderson Caiu Não foi nada Não foi nada Nem relay Aí Gray Velocidade do nosso Nigeriano Gray Vai para cima deles Vai para cima Garoto Vamos lá Vem Gray Passou ali Mais um Tentou A intenção era ótima Era puxar para o meio E deslocar um passe Ali no meio Já recuperamos a bola Já perdemos para o Rabiot Rabiot Chegou por pré-contrato Para a equipe do Liverpool A gente Deu uma bobeada Nessa contratação Que seria muito boa Para o nosso time Vem aqui Soltou o Vitinho No Davis Vai para o chute Davis Bateu Gol É do Watford Está lá o molecada Tom Davis Estava precisando fazer esse gol Não estava atuando bem No nosso time Aí sim Respira aliviado Num belo passe Do nosso majestoso Vitinho Golaço Bateu Confiante ali Com a perna esquerda Que não é a boa Só que pegou ali Muito bem na bola Carios não pôde fazer nada Viu essa bola entrando 1x0 Para a nossa equipe Vem aqui Coutinho Pode fazer o levantamento Soltou mais embaixo O Manet Mais atrás Rabiou Levantamento no segundo Pau Para o Rinaldo Cabeceou Gomes Boa defesa Vai esperar passar Boa bola Levantou agora Para o Vitinho Cara Sai de soco na bola Fazendo uma grande atuação Davis Solta no Vitinho De novo Boa bola Nele de novo Davis Vai para o chute Davis Carios Bota para escanteiro Uma boa defesa Vem Couto Olha o Couto Levantou para o Manet Jogadinha Ensaiada Mítica Quase Sai o gol do Henderson Capitão da equipe do Liverpool Vai dar no Coutinho Deu ali Boa bola Pode ir para o chute Soltou mais embaixo Com o Manet Tem que tomar cuidado Para não acontecer nada Aqui Está fora da área Já dá uma Biliscada ali Conseguiu recuperar a bola Está vendo Vamos lá Boa bola agora Ah mano Escapou Mais à frente Um lindo passo para o Gray Vem o Gray Vai fazer o levantamento Aqui Olha o Neres Para fazer o gol Açucários Defendeu Que isso mano Defesaça Acho que pegou no zagueiro Mais uma boa bola Aqui É para o Neres Vem o Neres Vai para o chute Neres Gol É do Watford Lindo Pass Botou na frente Uma arrancada sensacional Do Neres E de direita Que não é perna boa Consegue fazer aí O segundo gol Vamos lá galera Estamos jogando muito Contra a equipe do Liverpool Em Anfield Sensacional atuação Da nossa equipe Acho que o título Da Caraba Cup Deu um gás a mais Para nossa equipe Deu uma motivação a mais Para a gente continuar Cada vez mais Buscando títulos Nessa temporada ainda Solta no meio Para Maioral Maioral Já deu aqui no Vitinho Passou de novo Mais aberto Aqui está o Arnold Arnold Passa o pé em cima da bola Soltou mais uma É nele Olha só Vem Vitinho Tentou o drible Mais um Era para ele Deu no Vitinho Vai para o chute Sobrou ali Quem briga pelo lance Defesaça do Caris Aí briga Salah Recupera Vem o Salah Vem o Egipcio Salah pelo lado Pode fazer a finta E o golaço Salah mandou na caixa Gol do Liverpool Aí rapaziada Ele entrou Fez o que quis Ali com a zaga E é isso aí Não tinha o que fazer mesmo Salah Jogador muito habilidoso Foi para cima Olha só Ganhou face Do Oxford Ganhou também do Agô Mandou lá na gaveta Não deixa o Salah Ganhar É isso aí Não deixa não Boa Cucurela E agora veio O escanteio mítico No final ali Levantamento Cucurela Afastou bem Bem mal né Eu quis dizer Vem chegando Rinaldo Vai para o chute Não foi nada Não foi nada Ah o juiz parou o jogo Aos 88 Tá louco o juizão Colocar alguém aqui Porque ele vai bater direto para o gol Será que vai pintar Jogar de saiada Não sei Tomara que não Passou o pé em cima da bola Renders Bateu Para fora E é isso aí galera Fim de jogo Tá lá Três pontos Na conta do Watford aí Jogo difícil A gente jogou Mais difícil ainda Porque a gente jogou Com o time 1.0 Que é inferior Ao nosso time 2.0 Com certeza Só que a gente conseguiu Desenvolver muito bem Principalmente o Tom Davis Jogou muito bem Só que o Vitinho Também com uma classe sensacional Melhor da partida 8.7 Tivemos 9 transações 4x7 Que agora tiveram 8x3 52 contra 48 A posse de bola Para o Liverpool Ó galera Estamos ali na sexta colocação Com 45 pontos Se a gente vencer E o Spurs perder A gente consegue ali A quinta colocação Nossa o Manchester City Tá bem longe Vamos lá Vamos lá Pra cima do Manchester City Em casa Agora vai ser um jogaço Com certeza Vamos lá Uniforme Nosso número 1 Vamos jogar um uniforme Alternativo do Manchester City Acho que já deu pra dar uma descansada No nosso time titular Então vamos lá Pra cima do Manchester City No Vicar Road Rapaziada Rolou a bola Rapaziada Watford vs Manchester City Vamos lá Insanamente Buscar mais 3 pontos Seria sensacional Nesse episódio Na frente Pro nosso Tartaruga Ninja Nele na frente Ó Vem Papê Pra velocidade Quero ver pegar Vem ali Richarlison na bola Mais um dele Pegou mal Era de canhotinha Richarlison Mas já começamos Muito bem Vem chegando Gabriel Jesus Bola aqui embaixo Com o Mendy Fez o drible Munheiro Afastou ali Aparecialmente Vai pro chute Tentar Bateu pra fora Boa bola na frente Pra Danilo Nosso lateral Danilo vem Pode fazer o cruzamento Deu back Mais atrás Soltou no Silva Girou Soltou ali Bateu Pro gol Fernandinho Elemento surpresa Pra fazer 1x0 Pra equipe Do Manchester City Aos 28 minutos Belo paz Cadê o Cucurela Passando aqui Pra fazer o apoio Aí sim É desse jeito Que eu gosto Vem Cucurela Já faz o levantamento É pro Ibra Gol Tá lá O molecada É do Watford Não tem como Ele é sensacional Na bola era Cucurela apareceu Nesse lateral Cucurela Sensacional também O cruzamento dele Ibrahimovic Se posicionou E que cabeçada Maravilhosa De nariz Foi de nariz Entira Foi de cabeça Pra fazer o gol De empate Rapidamente A gente já voltou No jogo Como se não tivesse Nada acontecido Gabriel Jesus Soltou Bateu ali Devolveu Quase Deu certo Ali na finalização Do Silva Vai ali A finalização De esquerda Bateu Quase Quase A gente já virou Antes de acabar O primeiro tempo O apoio dele É sensacional Soltou Dá na frente Pra ele Cucurela Pode fazer o gol Cucurela Bateu Cucurela Gol É do Watford Tá lá Molecada Tabelinha insana Um 2 perfeito Ali com o Ibra Devolveu Quando ele Faz o apoio Ofensivo Ao ataque Da nossa equipe É sensacional Quase Quase Sempre Ele arranja Alguma coisa De bom Um cruzamento Uma assistência Um gol Cucurela É sensacional Rapaziada O overall dele É pouco ainda Só que tem Um apoio Uma velocidade Incrível Mais a frente Correia Pediu Correia Vai dominar Lá em cima Ó Pro empapê Já chuta Daí mesmo Empapê Do lado de fora Da rede Devia ter voltado No Ibra Que tava sozinho Pra fazer o gol Cucurela Destaque da partida Um gol E uma assistência Vem ele pro ataque O incansável Cucurela Vamos lá Apelidado de Puyol Vamos lá Cucurela Passou mais um Vai lá Vamos lá Vou tentar um chute Com ele de novo Vem Cucurela Defendeu o Hart Ó Pode vir o Silva Na bola Ô Jogadinha ensaiada Bateu o Modric No travessão De vôleio Isolou o Gabriel Jesus Benarfa aí O traidor Entra na equipe Do Manchester City Pra quem não sabe Quem chegou agora E era nosso jogador Solta no Sanches Dá mais um tapa Nele de novo Tabelando Solta aqui Ó Soltou Vem Richarlison Gol É do Watford 3x1 Molecada 83 minutos Que aula de passe Tic-tac Sensacional da nossa equipe Sanches Devolveu o Correia Rápido ali Liberou pro Richarlison Mandar lá no canto Sem nenhuma chance Pro goleiro Hart Richarlison Vive um momento Especial Nessa segunda temporada Incrível Recebe elogio Do Pepe Guardiola Vem Otamendi Até pro ataque Gabriel Jesus O Gani Foi ótimo Sereno Dá pra fazer o corte Solta no Richarlison Tá querendo o jogo Vamos lá Vai pra cima Quero ver pegar ele Tem uma velocidade Insana também Já dá aquele drible monstro Fez o corte ali Sensacional Deu ali Ó Mais uma Solta nele Richarlison vai pro chute Pegou o Hart Até o Hart Foi pro ataque Vou tentar arriscar No meio de campo Se eu pegar a bola Vou tentar arriscar No meio de campo Vai pro chute Benarfa Fez o gol E o Hart Saca morando ali Fica aí Pra você ver O que vai acontecer Aí o Benarfa Descontou aí 3x2 agora Pra nossa equipe Foi gol de primeiro Foi golaço Golaço Não vamos tirar o mérito dele não Isso aí Tá lá Vencemos o Manchester City 3x2 Não adiantou nada O gol ali O segundo gol Da equipe do Manchester City Porque vencemos E aproveitamento Simplesacional Nessa partida Nesse episódio Né pessoal Tivemos 9 utilizações Simplesidade Cateado 10 e 3 55 contra 45 Posta de bola Melhor da partida Cucurela 9.5 Ó O prazo tá acabando Rapaziada Porque a gente tem Um amistoso Até dia 19 de março Pra gente Ser notificado No dia do prazo Pra gente fazer a convocação Então Vamos dar uma olhada Já rapidinho Aí só quero ver aqui Obrigado professor Tranquilo Vocês vão me ajudar A convocar A nossa seleção Rapaziada Beleza? Já deixe nos comentários Hashtag Richard Seleção Que com certeza Vou convocar ele Beleza? Vamos aqui no elenco Aqui ó Em seleção brasileira A gente Tá aqui ó Convocação Vamos ver a convocação Tá aqui Ederson O Lucas O Lucas O Lucas que é importante Coutinho Gabriel Jesus Malcom Vou deixar aqui também O Willian Tem que deixar com certeza Fabinho Casemiro Tem dois volantes Oscar também Não merece Pode ser que ele tá jogando bem Só que temos que convocar Olha só Olha só Paulinho Olha só Paulinho Para a seleção brasileira Beleza? No lugar do Felipe O Danilo Também eu acho que é fraco O Danilo Alves Tá aposentado Será que o Danilo Alves Tá aposentado? Mariano 77 É fraco demais Então Rapaziada Deixem nos comentários Se é isso mesmo Se vocês querem Praticamente a seleção Tá muito boa sim Richard Foi convocado Com certeza ele ia ir Qualquer jeito Tá jogando demais No fim da bola Mas eu acho que é isso mesmo Eu vou enviar Vamos voltar aqui ó A gente tem que enviar o elenco Beleza rapaziada Então eu vou enviar o elenco Caso vocês queiram Que a gente troque Na próxima convocação A gente vai lá e troca Em algum jogador Que vocês queiram trocar Beleza? Voltar aqui o nosso elenco normal Né? Nossa realidade Que é o Watford Rapaziada Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais do episódio Do nosso modo carreira Não esqueça de deixar seu like Que é muito importante Vamos lá tentar bater 300 likes Nesse EP Pra amanhã Já sair outro vídeo pra vocês Tamo junto Logo logo vem férias por aí É vídeo todo dia no canal Então Conto demais com a participação E a colaboração de vocês E o seu like é muito importante Tamo junto E valeu!